Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal À medida que você deixa o seu like também é muito importante Muita gente não deixa o like Deixa o like aí E vamos ver qual é a mensagem do cigano Iago pra você Você vai pensar no cigano, tá? Meu cigano se chama Iago Vamos ver qual é a mensagem do cigano Iago pra você hoje Opção número 1 é o diamante verde Opção número 2 é o diamante rosa Opção número 3 é o diamante vermelho Opção número 4 é o diamante amarelo Revelação do cigano Iago pra você Mentaliza Diamante verde, diamante rosa, diamante vermelho e diamante amarelo Canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente, pessoal Esperando um pouquinho Vamos lá Pra você que escolheu o diamante verde Vamos ver qual é a revelação Que o cigano Iago tem pra te dizer, tá? Mentaliza aí e vamos ver Qual é a revelação Traz a sua energia pra cá Lembrando a leitura do diamante verde É uma leitura generalizada Adapte a sua situação Mentaliza o que você quer Pra você ter a sua resposta Como eu estou em viagem, né? Cachando tudo no improviso Mais uma cartinha aqui Pro diamante verde Vamos lá Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu subir um pouquinho mais Pronto Agora vai ficar melhor pra todo mundo Revelação do cigano Iago Que é o meu cigano, né, gente? Bom, vamos lá Quem escolheu o diamante verde O que é falado aqui? Você vai ter uma grande novidade, tá? Chegou o momento de você colher As coisas boas Que você tanto estava aguardando, tá? O que é que o cigano Vem dizendo aqui? Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que estão à espera De alguma resposta Ou até mesmo à espera De alguma mensagem de alguém Essa mensagem vai chegar, tá? Pra quem está afastado Esse afastamento vai acabar Haverá um corte nesse afastamento Onde haverá uma reaproximação Dependente da área que for Aqui fala que você vai ter uma novidade Uma grande surpresa Alguém vai mandar mensagem pra você Alguém que está longe Na área financeira Você vai ter uma grande surpresa Que vai trazer estabilidade Eu vejo você realizando Uma coisa que você está desejando muito Relacionada a algum tipo de papel Algum tipo de documento Adapte a sua situação Você pode estar assinando um contrato Assinando um contrato de negócio De casamento De união De venda Pra cada pessoa Uma situação Mas o que você está na sua cabeça Você vai ter uma resposta positiva Aqui fala Muita inveja no seu caminho Muito olho grande Você vai sim realizar o que você deseja Mas tome cuidado com o que você fala Tem pessoas nesse monte Que estão sofrendo algum tipo De trabalho espirituais Coisas ocultas sendo feitas Pra tentar te atrapalhar O que pode ser que está sendo feito, Igor? Pessoas querendo o seu mal Pessoas te enganando Alguma coisa está sendo feita aqui Que está atrapalhando você Porém, mesmo assim Você vai realizar aí Você vai ter essa conquista Que você tanto quer Para cada pessoa É uma conquista diferente, tá? Porque são várias energias O importante é que você vai ter essa novidade Você vai começar a colher Aquilo que você tanto deseja Pode ser pra algumas pessoas Venda de um apartamento Venda de uma casa Compra de uma casa Um trabalho Alguma coisa que você vai estar assinando Que vai realmente Fazer a diferença pra você Na área do amor A pessoa que está longe Que foi embora Volta, tá? E vocês se acertam Pra quem quer um novo amor Vem um novo amor também Porém Pra quem quer um novo amor Você tem que esquecer Essa pessoa do passado Essa foi a revelação Do cigano Iago O diamante Da cor verde É uma tiragem rapidinha Pra vocês não ficarem na mão Porque vocês são os melhores inscritos do Brasil Essa foi a tiragem do diamante verde Não esqueça de participar do canal Compartilhando e deixando seu like É uma ajuda boa Que você está dando pro canal E com isso, com certeza Você vai ter o seu Objetivo alcançado O diamante rosa Tá, pessoal? Agora Pra quem escolheu o diamante rosa Vamos ver qual é a revelação Do cigano Iago Pra você Que está vendo esse vídeo Neste momento, tá? Mentaliza O que você deseja Para que você obtenha O seu resultado Tá bom? Salve, cigano Iago Lembrando a vocês Da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está aí no perfil do vídeo, tá? Ou no final do vídeo Você vai encontrar Nosso WhatsApp Vamos ver aqui Com o cigano Iago O diamante roxo Tá? Vamos ver Qual é a revelação Que o cigano Tem pra você A chave Carta do cão Do cachorro Carta do cão Ótimo Traz a sua energia Pra cá Canal Enigma Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Aí pessoal Olha Revelação do cigano Iago Diamante Da cor roxa O que o cigano Quer dizer pra você Aqui nesse momento Abertura de caminhos Seu objetivo Sendo alcançado Uma estabilidade Chegando pra você Uma segurança Chegando pra você Na área amorosa Muitos de vocês Tendo um final Feliz no amor Estando com uma pessoa Confiável Uma pessoa boa Uma pessoa que realmente Gosta de você Aqui fala Que a sua vida amorosa Vai sim Se estabelecer Vai sim Se estabilizar Pode ser Pra quem já está junto Quem está querendo conhecer Ou quem Não tem ninguém No momento Mas aqui fala Que a sua vida amorosa Vai entrar numa estabilidade Seja pra quem já tem Pra quem quer ter Ou pra quem Está afastado A carta da chave Fala que você vai viver Um relacionamento Fiel Um relacionamento Bom Um relacionamento Digno de você Aqui fala Você não pode Se isolar Tanto Tá Vaverá uma transformação Na sua vida Onde você vai transmutar A espiritualidade Está te abraçando E realizando Aquilo que você mais quer Que a sua vida amorosa Vai fluir Pra quem quer A vida amorosa Fluir Essa vida amorosa Vai fluir aqui Eu vejo Pra quem está separado Essa pessoa Te procurando E a espiritualidade Trazendo pra você A notícia Que essa pessoa Vai se arriscar A ficar com você Demora só um pouquinho Mas essa pessoa Que não fala com você Regressa Volta pra você Pra quem está juntos Você vai viver Esse amor Aqui pede pra você Prestar atenção Tá Se arriscar mais A valorizar a pessoa Que está com você Não deixe as coisas Caírem na monotonia Entendeu Aqui fala Que você vai ter sorte No seu relacionamento E pra quem Falei pra quem Vai conhecer Quem está afastado Falei pra quem Quer novo amor Um novo amor Chegando Uma pessoa fiel Uma pessoa confiável Uma pessoa que está Sentindo sozinha Ou sozinha No momento Vai te conhecer Vai querer arriscar Logo a ter esse relacionamento Com você Tá Pra algumas pessoas Você já conhece Esse ser humano Tá Mas o importante Que vai ser positivo Ou seja Pessoal do Diamante Rosa Vocês vão ter sim Uma Movimentação favorável Na sua vida Amorosa Eu acho que eu falei Diamante Roxo antes Tá Mas é Diamante Rosa Tá Peço desculpa aí a vocês Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Nesse vídeo Compartilha Comente Quero saber De qual cidade Você está falando Cambário de Exu Vamos que vamos agora Para o Diamante Da Cor Vermelha Que é a cor que eu mais gosto Vamos ver O Diamante Da Cor Vermelha Você vai mentalizar O que você quer saber E vamos ver agora Qual é o recado Do Cigano Iago Tá Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está aí no perfil do vídeo A resposta é dada Do mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Revelação Do Cigano Iago Para o Diamante Vermelho O que Que o meu Cigano Iago Quer te dizer Traz a sua energia Para cá Deixe o seu like Compartilha E vamos ver Pessoal do Diamante Vermelho Aqui Para você Que tirou Diamante Vermelho O Cigano Fala Que você Vai sim Conseguir Tá Um desejo Que você tem Muitos querem Que alguém Volte Para a sua vida Para a própria vida Pode ser amor Pode ser amigo Pode ser família Não importa Essa pessoa Que você quer Que regresse Que volta Vai voltar O desgaste As brigas As diferenças Vão acabar Tá O orgulho Vai ser quebrado E esse ser humano Vai se aproximar De você Independente Se é amor Se é amor De mãe Amor de filho Amor de homem Por mulher Não importa Essa pessoa Volta assim O desgaste Acaba As diferenças Terminam E vocês entram Num ciclo De acerto Essa pessoa Sente saudade De você Existe amor Por você Amor Já Enraizado Vem um encontro Onde vocês vão Conversar Eu vejo Alegrias Felicidades Acontecendo Na vida De vocês Preste atenção Pode ser Um namorado Um marido Um ex-marido Uma mãe Um filho Uma irmã Não importa É uma pessoa Que se afastou Não é necessariamente Só a pessoa Que você ama No caso Um marido Um ex Entendeu? Revelação Do cigano Igor Não demora Vocês voltam A se falar E vocês voltam A se acertar Pra quem quer Conseguir um emprego Alguma coisa assim Chegando Uma notícia boa Que vai tirar você De um desgaste Pede pra você Se esforçar mais A espiritualidade Ajudando você A equilibrar Sua vida financeira Você fechando Algum tipo De acordo Para ganhar Mais dinheiro Ou pra quem Tá desempregado Um novo trabalho Acontecendo Aqui fala De comunicação Favorável Pra você É o Conselho Do cigano e água É a revelação Do cigano e água Do diamante vermelho Muito legal Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você Receber a notificação Toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? E compartilhe esse vídeo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos agora Para o diamante Da cor amarela Gente Vamos ver agora Revelação Do cigano e água Quem tá gostando Do canal Deixe o seu like aí Qual é a revelação Que o cigano e água Traz pra você Aqui nesse exato momento O cigano fala Que a sua vida Vai passar Por uma certa Movimentação favorável A espiritualidade Está com você Vai te surpreender Tá? Vai te surpreender Vejo uma grande melhora Chegando na sua vida aí Aqui fala De uma mudança Pessoas que escolheram Esse montinho Querem mudar De cidade Ou querem mudar A própria vida Querem Querem uma movimentação As pessoas Quem escolheu esse montinho Não está contente Com alguma coisa Relacionada Aonde mora Ou quer fazer Ou quer fazer alguma coisa Diferente Porque não aguenta mais A espiritualidade Te ajudando a fazer isso Se abrir nos seus caminhos Pode ser viagem Para estudo Pode ser mudança De cidade Mudança de estado Adapte a sua situação Mas a espiritualidade Fala que vai dar certo E nessa cidade Que você vai Você vai ter Muitas comunicações Boas Favoráveis Você vai ter Uma grande felicidade Grande surpresa Você vai ter Uma movimentação Bem favorável Para a sua vida É a mudança Que você precisa Tá? Na área do amor Para quem está com alguém Vem um período aí Favorável Onde vocês vão se entender melhor Tá? E vai acabar Essas picuinhas Essas brigas Para quem quer Um novo amor A espiritualidade Trazendo um novo amor Comunicação Você vai conhecer Por redes sociais E para quem Já tem E para quem Tem um amor Que está longe Essa pessoa volta Demora mais um pouquinho Mas sim Está nos seus caminhos Não adianta fugir Que vai parar Na sua mão Gostou? Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal Gratidão Kambaladishu